Niga vem, vamos, siga esse mambo, niga Se vocês acham com a de porquê, ele é humano, niga Caminho longo, esqueço o bissofo logo Não tem preocupes com o mano, porquê depois vai se pagar doco Niga vem, vamos, siga esse mambo, niga Niga vem, vamos, siga esse mambo, niga Toco babi, niga do meu lado, canibal, baba sua cru Sabe a clique, tem que ter cuidado, nesse mambo tu a deixar cuidado Niga vem, segue lá o mambo, niga já sabe que to queimar Noite e dia, apago o fugarelo, tem na mira, dedo no gatilho Mata o rap, tipo fuzileiro, nunca faço o ego, vi do estado Vejo tanto, niga irritado, ok, baby, tamo lá no canto Não abusa, vai levar um caião, oi mana, tipo os outros croc O beat não me escapa, gente, troc, comando o trono, tipo J-LO Pega esse mambo, niga, isso é bomba no mercado, niga Segue esse mambo, niga Segue esse mambo, niga Niga, vem, vamo Niga, vem, vamo Niga, vem, vamo Niga, vem, vamo Segue esse mambo, niga Segue esse mambo, niga Não fica atrás, come zango, niga Bem fica tendo o zango, niga Não tô no sol, tem causa estrago, niga Nos quebramos esse palco, niga Com essa barra, eu te mato, niga Eu tô na via, atrás do raço, niga Nossa placa no terraço, niga Eu sou um niga, eu sou um street, niga Querem fit, come a trepa, paga Querem beef, come a trepa, foge Quem mal é pra minha trepa, vem Segue o mambo Portanto, se quer seguir, mano A porta está aberta, esse mambo está boi Feche, mano, concorrência aberta A beija do senhor, eu vos convido Nessa mesa, niga, vem, vamo Niga, vem, vamo Segue logo o mambo, que estamos à vontade Dentro dessa cidade, trabalhando Com força e vontade, matamos curiosidade Segue logo o mambo, que estamos à vontade Segue logo o mambo Segue logo o mambo, que estamos à vontade Segue logo o mambo, que estamos à vontade